Espero que esteja tudo bem com vocês, tudo bem? Isso aqui é uma transmissão ao vivo nas três redes sociais, eu tô aqui ao vivo no YouTube, no Facebook e também no Instagram pra gente bater um papo sobre os benefícios da coenzima Q10 pra diabéticos e também pra qualquer pessoa que queira ter saúde. Pra diabéticos em especial, pra quem tá acima do peso, pra quem tem resistência à insulina, pra quem tem pressão alta. Talvez você não conheça aí todos os benefícios da coenzima Q10. E espero que vocês gostem. Parece que eu tô aqui no meu perfil pessoal, né? Peraí. É. Deixa eu mudar o perfil aqui do Instagram, gente. Se você quer ir direto pro assunto, né? Eu vou começar lá pelo sétimo minuto, tá? Nesse período eu vou estar conversando com quem tá por aqui. Pronto, agora eu tô na rede certa aqui. Na conta correta. Olá, Vera Neide de Calcaia, Marilena, Silvia Guiar de Araruama, tudo bem? Edna Cruz, Thaís Gomes, Maria Moraes, Adélia Mercedes, Salvador, Miria Fernandes. Sejam bem-vindos, gente. Espero que esteja todo mundo bem aí, tudo em paz. Como eu falei, eu tô aqui nas três redes. Agora sim, eu entrei aqui no Instagram também. Eu tava na minha conta pessoal. Olá, Josiane, Claudiana, Cris Sousa, Patrícia Aparecida, Felipe de Chaval, tudo bem? Simone de Bonfinópolis, sempre presente, ainda Felipe também, Júnior Tertolino, Sueli Rocha, Silvia Ribeiro de Carapicuíba, Nilma Gurgel do Rio de Janeiro, Alain Suzar de Salvador, Robson Costa, Capixaba, tudo bom, Robson? Corrinha Silva, Penélope Charmosa, Santo Amarro, tudo bom, Penélope? Zoe Sousa, Francisco de Gijó, olha que legal. Flávia Maria, sejam todos muito bem-vindos, gente. A Denise Bezerril, Caterine Stewart, Maria José Aparecida Gomes. Legal, muita gente já aqui no YouTube, tem mais de 100 pessoas aqui. Tem pessoas que perguntam assim, falando, por que você não responde minha pergunta, doutor Rocha? Aí eu respondo assim, porque eu tenho aqui, nesse momento, 250 pessoas falando comigo ao mesmo tempo, não tem como responder todo mundo, gostaria demais, né? É impossível. Por isso que quando a pessoa quer um acompanhamento mais próximo, quer tirar dúvidas sobre diabetes, o melhor caminho é o curso Diabetes Controlada, porque lá eu tenho uma equipe para atender todo mundo, responder todas as perguntas, todas as dúvidas. Aqui eu respondo o que eu posso, mas é impossível responder 10, 5% das perguntas, infelizmente, né? As pessoas ficam chateadas porque elas querem resposta, né? Para as perguntas, mas é humanamente impossível responder todo mundo. Oi, a Denise Bezerril, Simone, Ana Feitoso, Vani Dalva, Rosângela Mendes. Boa tarde, Rosângela. Gratidão por ter vocês aqui comigo. Gente, quem está aqui pela primeira vez? De onde você é? Qual que é a sua cidade? Taís Gomes, Meg Lima, Maria de Lourdes, que tem dúvidas aqui sobre a coenzima Q10. Já, já eu vou começar a falar e vou tirar algumas dúvidas aqui para vocês. Dúvidas bem comuns sobre coenzima Q10. Você tem contraindicação? Quem que deve tomar? Qual é a quantidade? Quais são os benefícios, principalmente, né? Como é que faz para comprar? Quais são as marcas no mercado? Tem muitas marcas aí, portadas, nacionais. Tem a minha marca também, que não é só coenzima Q10, é um polivitamico também, é um combo, né? Eu vou falar sobre tudo isso aí, já, já. Tá bom? Olá, Claudenice Sumé. Itaúna, Minas Gerais. Adre Duarte quer participar do curso Diabetes Controlada. Muito fácil, Adre. É só você colocar aí no Google Diabetes Controlada Dr. Rocha, você vai cair na minha parte. Ou coloca o site www.diabetescontrolada.com.br diabetescontrolada.com.br é o nome do curso. Você vai cair aí numa página de vendas aí, tá? Tem um vídeo, você pode assistir, vem com calma aí, depois da live, tá bom? Olá, Catherine Stewart, da Primeira Vez de Londres. Você que tá vindo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse trabalho aqui é feito com muito carinho, com muito amor, pra você que é diabético, pra você que tem problemas de doenças ligadas à má alimentação, resistência à insulina, pressão alta, obesidade, que é doença, triglicerídeos altos, síndrome metabólica, que é o conjunto disso aí. Esse canal aqui é pra você, gente. É de educação e saúde, pra gente poder conseguir reverter, pra gente conseguir cuidar da diabetes, viu? De uma forma... De uma forma... Inteligente. Porque o que tem aí fora é só medicação, efeitos colaterais, e infelizmente orientações erradas que pioram a doença pra te obrigar a tomar mais medicação. E quem bate palma aqui, gente? Indústria farmacêutica, né? Infelizmente. No caso aí da nutrição, a coisa tá feia. A desinformação é grande. O conflito de interesse é grande. E eu tô aqui pra ajudar vocês a achar um caminho, a entender que existe esperança, sim. Existe um caminho seguro e sustentável, que já foi adotado pela Suécia, que já foi adotado também pelo Canadá aí. E espero que um dia chegue ao Brasil. Enquanto isso não acontece, mesmo depois que isso acontecer, as pessoas continuam precisando de orientação. E eu tô aqui pra ajudar vocês. Tá? Tamo junto. Então tá bom, gente. Eu vou ser breve nessa live. Eu não vou demorar muito, tá? Porque eu quero tirar algumas dúvidas sobre a coenzima Q10. falar aí sobre os benefícios da coenzima Q10 pra diabéticos. E também falar sobre os efeitos aí, as indicações, né? Como tomar as marcas e tudo mais. Entendeu? Tá bom? Então pronto. Vamos lá. Vamos começar, então. Eu peguei um artigo aqui. Ele tá bem explicadinho. Hoje eu coloquei um vídeo aqui no Instagram. Eu coloquei no Facebook. E coloquei também no Instagram. Definindo o que é coenzima Q10. O que é? O que significa a palavra coenzima Q10? Gente, eu não vou responder nenhuma pergunta agora, tá? Eu vou fazer a live. Depois eu venho aqui pra tirar as dúvidas. Então guarda aí. Presta atenção agora. Fica comigo aqui. Rapidinho. O que que é coenzima Q10? Tá? O que que é coenzima Q10? A coenzima Q10 é conhecida também como Ubiquinona. Ubiquinona. Ou Ubiquinol. Então as palavras coenzima Q10, Ubiquinol e Ubiquinona é a mesma coisa. Tá? CoQ10 é uma abreviação também. Viu? CoQ10, coenzima Q10, Ubiquinol. É uma substância que é produzida no nosso corpo. Viu? Então ela não é essencial. O que que significa que não é essencial? Que não é importante? Não. Não é essencial que não é produzida pelo corpo. Então não é o caso da coenzima Q10. Porque ela é produzida. O problema é que com a idade a produção cai. O problema é que com a resistência à insulina, com a inflamação, com a má alimentação, com o estresse, com o sono ruim, essa produção cai. A produção de coenzima Q10, ela vai diminuindo a partir dos 30 anos e com doenças muito mais rápido ainda. Por isso que é tão importante suplementar a coenzima Q10. A coenzima Q10 tem um papel essencial na saúde de qualquer pessoa. Muito mais ainda do diabético, muito mais ainda do hipertenso, muito mais ainda do obeso, porque essas pessoas têm um problema chamado resistência à insulina. E a resistência à insulina, ela faz com que a produção de coenzima Q10 caia muito. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. É produzido pelo corpo, mas a produção cai. Produção baixa significa menos energia, menos disposição, defesa mais fraca. Produção baixa de coenzima Q10 significa mais radicais livres, mais oxidação, envelhecimento mais rápido das células. Então, gente, eu tô falando aqui, não é de medicamento, tá? Tô falando aqui de um suplemento que o seu corpo precisa, produz, mas que a produção vai caindo com a idade. Entendeu? Então, daí a importância de você suplementar a coenzima Q10. Então, o que é a coenzima Q10? É uma substância parecida com a composição da coenzima Q10, parecida muito com as vitaminas em geral. E a deficiência aumenta a chance de você ter doença cardíaca, problemas cerebrais, diabetes, câncer. Tá muito ligado a baixos níveis de coenzima Q10, que é uma consequência da resistência à insulina, né? É consequência. Então, dito isso, o que é coenzima Q10? Vamos dizer, vamos falar um pouquinho sobre a importância da coenzima Q10. Então, primeiro, eu gosto muito de comparar a coenzima Q10 com um aditivo, né? Nosso nosso carro, nosso corpo, como se fosse um carro. Imagina um carro importado, você não vai colocar qualquer gasolina nele, né? Você vai colocar uma gasolina de boa qualidade, não é verdade? Você vai colocar uma gasolina aditivada. Então, o nosso corpo é a mesma coisa, o nosso corpo precisa de um alimento de qualidade. O nosso corpo precisa de um alimento de qualidade, de um suplemento de qualidade. então, a coenzima Q10 é como se fosse um aditivo de cada célula do corpo. O nosso corpo é formado por células. Cada órgão que você vê aqui, minha unha, minha pele, minha sobrancelha, meu cabelo, meus olhos, os órgãos internos, fígado, coração, cérebro, cada órgão do nosso corpo é formado por um conjunto de células, que formam tecidos, que formam órgãos. Então, cada célula do nosso corpo precisa de coenzima Q10 para funcionar bem, para funcionar no seu máximo, para ter mais energia para cada célula. A mitocôndria é a usina de cada célula. A coenzima Q10 é o aditivo da mitocôndria, que aumenta o quê? A produção de energia. Então, coenzima Q10 é sinônimo de energia no nosso corpo. Ficou claro, gente? Então, imagina que a coenzima Q10 é um aditivo do nosso corpo. É um aditivo do nosso corpo para ele funcionar melhor. Precisa ter mais disposição, mais energia. Mas é muito mais do que isso, gente. Isso aqui é só para vocês entenderem. A coenzima Q10, nos níveis corretos, ela tem um papel muito importante, sabe em quê? Na diminuição, no combate de radicais livres. No combate de radicais livres. E o combate de radicais livres é essencial para prevenir o envelhecimento, a inflamação e as consequências da inflamação. Infarto agudo, miocardio, AVC, pressão alta. Por isso que todo mundo precisa de coenzima Q10, porque o nosso corpo produz e não está produzindo na quantidade certa. Todo mundo tem deficiência com o passado da idade, todo diabético tem deficiência de coenzima Q10, praticamente. Não precisa nem fazer exame. É natural. É natural que a deficiência aconteça por conta da resistência à insulina e por conta da idade. Quanto mais velho, menos produção. Daí a importância da suplementação. Existem alimentos que têm coenzima Q10? Existem, mas é muito pouca quantidade. A dosagem necessária é melhor conseguida através da suplementação. Tá bom? Então, existem órgãos do nosso corpo que precisam mais de coenzima Q10. Precisam mais de energia. O nosso cérebro, o nosso coração, os nossos rins, os nossos pulmões e o nosso fígado. Esses são cinco órgãos que precisam mais de coenzima Q10. Os que precisam de energia. Cérebro, coração, pulmões, rins e fígado. Então, ele é importantíssimo para qualquer pessoa, de qualquer idade, de, tá? Acima dos 30, qualquer pessoa precisa de coenzima Q10. Quem é diabético precisa mais ainda. Então, eu não entendo a pessoa perguntar assim, eu posso tomar então? Eu sou diabético. Deve tomar? Ah, eu posso? Não, deve. Tem contraindicação? Não tem contraindicação. É essencial para a sua saúde. Contraindicação é você não tomar. Você precisa. Coenzima Q10 é essencial. Por isso que eu falo tanto nela. É um suplemento essencial para a saúde da gente. Tá bom? Muito importante. Então, vamos falar aqui dos benefícios. Ajuda muito quem já teve um infarto ou quem tem problema cardíaco, que melhora a função cardíaca. Então, se você tem pressão alta, se você já teve um infarto, você precisa de coenzima Q10 para ter mais energia. Tá bom? Por quê? Diminui o estresse oxidativo. Tá bom? Diminui o estresse oxidativo no corpo. A gente vive sem coenzima Q10, gente? Você vive, mas você vive com pouca energia. Então, não é essencial para estar vivo, mas para ter mais qualidade de vida é importante. Tem estudos que mostram que a coenzima Q10 melhora, inclusive, a fertilidade no homem. Que os níveis de coenzima Q10 baixos estão ligados à infertilidade. Então, afeta o corpo todo, né? A qualidade do esperma está muito ligada com a qualidade do seu quantidade da sua coenzima Q10, gente. Tá bom? Pele. Quem é que não quer ter uma pele mais firme? Uma pele mais jovem? A qualidade da sua pele vai depender também dos níveis de coenzima Q10. Tem até suplementos que são aplicados na pele, mas aqui no Brasil não tem muito, não. Mas a suplementação ajuda, inclusive, ajuda a prevenir câncer de pele. Tem estudos que mostram também que a suplementação de coenzima Q10 pode ajudar com enxaquecas. Tá bom? São estudos interessantes, apesar de não serem conclusivos. Viu? Pode ajudar para a performance do exercício. para quem é atleta, gente, é muito importante. Então, fica bem claro, né, gente, que é um suplemento que ajuda todo mundo aí. Todo mundo. Ajuda todas as pessoas de todas as idades. e principalmente diabéticos. Por quê? Porque o estresse oxidativo, a inflamação, destrói as células do diabético. E a coenzima Q10 melhora a sensibilidade da insulina, ajuda a regular os níveis de sangue quando associado com alimentação inteligente. Eu, quando associado com alimentação inteligente, melhora a sensibilidade das células, diminui a inflamação e melhora, ajuda a controlar o diabetes. Por isso que o diabético precisa suplementar a coenzima Q10. Tá? Se você tem pressão alta do diabético, você precisa. E se você quer ter mais energia e saúde, qualquer pessoa precisa. Tem contradicação? Não tem. Viu? Não tem. Protege o coração, protege os pulmões, melhora a função cardíaca, quem já teve infarto, pressão alta. Acho que eu falei demais, né? Tem estudos que mostram também uma melhora aí. Inclusive da memória. Viu? Memória. É isso, gente, que eu tinha pra falar sobre os benefícios da coenzima Q10. Alguns benefícios, né? Então, assim, deixa eu tirar algumas dúvidas aqui. No final da sua live, eu vou falar sobre um pouquinho sobre o Vita Q10, que é a coenzima Q10 da minha marca, mas aí fora existem outros também que você pode estar aí adquirindo, né? Eu posso falar da minha porque eu pesquisei. Eu realmente elaborei uma fórmula que tem também vitamina C, vitamina E, resveratrol, que inclusive é muito melhor do que a coenzima Q10 tradicional. E aí eu vou deixar aqui pra vocês, pra vocês conhecerem mais aí. conversar com a minha equipe. Eu tô aqui com suporte. Quem tá no YouTube, hoje tem um vídeo do dia aqui no YouTube que o vídeo do dia é sobre diabetes em pessoas magras. Lá tem um link abaixo, lá pra você falar com a minha equipe. Viu? Tem um link de suporte nos vídeos do YouTube, gente. Qualquer vídeo meu tem um link de suporte. A live geralmente não tem, mas nos vídeos tem. Então, existem dois caminhos aí. Mas já já eu vou voltar nesse assunto. Eu quero tirar algumas dúvidas. perguntando aqui o site. O site é vitaq10.com.br 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 Bota colocar aí vitaq10, doutor Rocha. Vocês chegam no site. Vamos tirar aqui algumas dúvidas aqui. Vocês entenderam a importância do vitaq10 pra saúde do diabético? Qual o benefício pro colesterol? Redução da dos LDLs de partículas pequenas que são inflamatórias. Porque há uma redução da inflamação. Esse é o benefício. Melhora das frações do colesterol. Eu Marinal Boliveira vitaq10.com.br ou fala com suporte. Juliana Zanella ajuda a melhorar as frações do colesterol. Mas é claro, precisa estar com a alimentação certa também. Viu? Infelizmente não envia pra Portugal, Suzana, ainda. Infelizmente só no Brasil. Viu? Já já eu vou mostrar aqui a dosagem que eu tomo todo dia. Os níveis de energia vai aumentando com o tempo, né? Cada pessoa tem uma resposta. Vai depender do nível de inflamação do seu corpo. Viu, Maria Ângela? A melhoria dos níveis de energia geralmente leva dias ou semanas. Depende da pessoa. Depende do nível de inflamação e também vai depender da sua alimentação. O comprometimento com a alimentação inteligente junto com a coenzima Q10 é que traz os resultados incríveis. Lourdes Nepomuceno de Anápolis é a terra natal aí. Deixa eu pedir uma coisa pra vocês aqui, gente. Compartilha esse vídeo, curta e compartilha aqui no Facebook. Agora, aí quando você curte o vídeo, quando você compartilha o vídeo, você me ajuda a levar essa mensagem pra mais pessoas. Aí nós alcançamos mais pessoas. Quem tá no YouTube aqui, curta e subscreva no canal. Viu? curta e subscreva. Tá bom? Tá certo? O Cristiano já toma mais de um mês, sente muita diferença aí na disposição. Muito bom. Gabriel de Tianguá, Simone, parabéns aí, tá com a glicada de 5.2, hein? Muito bom. Vita, quer 10 diminuir o apetite? Não, não tem nenhuma ligação com o apetite, não. É um suplemento pra tomar pra vida, Lucy. A gente tomou direto, sim. João Silva de Fortaleza. Tem que tratar essa de verticulite aí, né, João? O que fazer quando você percebe que teve um pico de glicemia? Tem que focar na alimentação certa, né? Se for um pico muito alto, pode precisar até de medicação, mas dentro do dia a dia e a alimentação correta já ajuda a manter os níveis mais baixos de glicemia. Viu? Ajuda sim. Maria Nívia, boa tarde. Tudo bem? Curtiram o vídeo, gente? Gostaram do assunto aí? Vocês entenderam melhor a importância da coenzima Q10 pra saúde de vocês? Ó, existe coenzima Q10 pura, que é só suplemento de várias marcas no mercado. Se você colocar aí, você vai ver que tem muitos. E tem o Vita Q10 que é da minha marca, que eu coloquei aqui vitamina C, vitamina E. É um suplemento, é um polivitamínico, não é só coenzima Q10. É diferenciado o produto. E você pode colocar o site em vitaq10.com.br pra você conhecer melhor aí, se você quiser. Você pode clicar também no vídeo, no link do vídeo do dia aqui, que é esse vídeo aqui, ó. Diabetes em pessoas magras, o que fazer? Qualquer vídeo do dia, gente, que eu coloco às oito da manhã, qualquer vídeo desse, ele tem um link do suporte da minha equipe. Você pode falar direto com a minha equipe lá no YouTube, tá? Bom, porque a ideia dessa live não é tornar uma live de vendas, é uma live de informação mesmo, de qualidade. live de vendas. Pra quem tem interesse, eu já deixo aqui as informações, né? Pra vocês chegarem aí e ajudarem também o meu projeto, porque eu tenho uma equipe aí pra sustentar e tem muita gente aí pra alcançar, pra ajudar. Mas eu faço esse trabalho aqui pelas redes sociais, que é totalmente gratuito aí de trazer informação de qualidade pra ajudar quem é diabético. Não é verdade? Grávidas podem tomar? Pode sim, Jéssica. Sem problemas. Viu? Juliana Zanella tem sim, tem vitamina C, tem vitamina E, é um polivitamina, não é só coenzima Q10, por isso que é diferenciado, tá? Tem resveratrol também na forma, tá bom? Vou mostrar a cápsula aqui pra vocês. Ó. Capsulazinha verde, ó. Viu? Ajuda muito na questão da energia do dia a dia, né? Geralmente a gente toma pela manhã, gente. Pela manhã. Eu tomo no horário de almoço pra mostrar sempre. Viu? O Vita Q10 não tem zinco. O zinco ele tá presente no multicalcio, é outro suplemento, tá? Tem vitamina C, vitamina E, resveratrol, tem um pouquinho de colágeno também, mas nada demais não, não tem muito não. Ok? Janete Max, você pode ir lá no YouTube, viu, Janete? Eu tô no YouTube, lá tem os links nos vídeos. Sempre, gente, quer conhecer o diabetes controlado? A forma mais fácil, você coloca no Google aí, diabetes controlado, ou o Vita Q10, quer conhecer o suplemento, quer conhecer o treinamento, ou você vai no YouTube, qualquer vídeo meu lá do YouTube, é só rolar, que você vai ver lá, o suporte da equipe e o link pra cada produto, viu? Tá bom? O Vita Q10 tem 60 cápsulas por pote, são duas cápsulas por dia, tá bom? Dá pra um mês, cada potinho desses, 60 cápsulas por pote, tá certo? Taxa de glicose normal, a glicada pode estar alta? Claro que pode, a glicada, ela representa aí a média da glicose, não no momento. A glicose pode estar normal agora, mas a glicada pode estar nas alturas. Então, o ideal é tomar duas cápsulas, o ideal pro diabético são três, mas você pode tomar duas cápsulas por dia. Não tem nenhuma contraindicação, nenhuma contraindicação. Só benefícios, gente. Só benefícios. Tá se mandando nascimento aqui. Não tem contraindicação, Miriam Fernandes. Obrigado pelo carinho, Silvana. Ó, Domingos Silva já faz a suplementação, ó. Ela aprova. Gostei mais de energia. Legal, Domingos. E a diabetes tá controladinha? Coisa boa, né? Ó, cada cápsula tem 600 miligramas, são 1.2 gramas por dia. Você pode tomar três cápsulas também. Se quiser ter mais resultado, três cápsulas. São 600 miligramas por cápsula. Tá? 600 miligramas cada cápsula. Deu? Tá bom? Ômega 3 é importante pra diabético tipo 1. É sim, Giland. Inclusive, eu fiz um vídeo hoje sobre isso. Viu? Pra quem não é diabético, eu não sou diabético, tomo um vídeo que é 10. É um suplemento importante. Eu tô com 45 anos, né? Sei que a produção vai caindo. Então, é importante pra qualquer pessoa. que a pessoa vai ter mais benefícios aí. Suplementando. Olá, Lloyd de São Paulo, tudo bem? Pessoal aqui no Facebook. Legal, gente. Então, quem quiser conhecer mais o VitaQ10, ou você coloca aí VitaQ10.com.br ou você vai lá no YouTube, Dr. Rocha, aproveita pra subscrever no canal lá no YouTube. E aí, você vai ter o vídeo do dia. Todos os vídeos tem o link abaixo. É só clicar. Quem toma anticoagulante pode usar? Claro que pode. Não tem contraindicação. Quem tem pressão alta pode tomar? Não pode. Deve tomar. Eu falei que é importantíssimo aí pra proteger o coração. É importante pra todo mundo. Não tem contraindicação. É um suplemento. E é muito bom ter vocês aqui. Gente, mais uma vez, gratidão aí pela presença de vocês. Um ótimo dia pra todo mundo. Mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês. Tem um depoimento aqui. Minha glicemia tá 126. Super feliz. Que legal. Nelvis Andrade. Seja bem-vinda, Nelvis. Que coisa boa. Elisângela, seu sobrinho, tem quatro aninhos. Ó, a suplementação do VitaQ10, da coenzima Q10, pra crianças, tem que ser feita com acompanhamento médico. Fiorizante. Conversa com seu médico aí. Tá bom? É importante. Pra crianças é diferente. Muito bom estar aqui com vocês. Gente, não deixem de assistir o vídeo lá no YouTube. Tá? O vídeo do dia. Diabetes em pessoas magras. O que fazer? É o vídeo do dia. Depois eu vou fazer uma live sobre isso. Diabetes em pessoas magras. Ok? Um abraço pra vocês. Que com Deus fiquem na paz. Ótima terça-feira pra todos. Um forte abraço. Tchau, tchau. Boa tarde, meu povo. Boa tarde, meu povo. E aí, meu povo.